Salve, salve família, salve, salve galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês vão ver esse vídeo, tudo bem com vocês? Olha quem tá ali ó, ó lá, ó lá, ó, tá vendo? É ela ali ó, vamos lá, minha cobra d'água que eu amo, vamos lá, hoje vou fazer um vídeo diferenciado, vou pegar aqui três ingredientes, três não, quatro ingredientes aqui, fazer uma saladinha bem simples, tá bom? Mostra um diferencial nosso aqui, ó, ela aqui ó, ó, tá vendo? Onde eu tô? Ó, 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 é a minha, mano. Então eu vou fazer uma... Vou fazer a saladinha e depois vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Beleza? Até daqui a pouco. E aí galerinha, como prometido, voltei com a salada, ó, não é uma travessa grande, é uma travessinha pequena, Aqui eu usei tomate, pepino, cebola, pimenta, biquinho, não sei como é que se chama aí na sua região aí onde você mora, aí vai ficar um coloridozinho a mais, coloquei um pimentão aqui, uns pedacinhos de pimentão aqui, cortei em rodelas, Aí ó, nossa saladinha de hoje, ó, coisa bem simples, simples mesmo, pouquinho, pouquinho, uma porção pra duas pessoas com insatisfeitas. Espero que gostem, deixe seu comentário e obrigado aí. Fiquem com Deus e bom apetite. Deus abençoe. Obrigado.